Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Segundo informações, um trator roubado em Camacuã, em novembro de 2015, foi recuperado pela Polícia Civil nesta terça-feira, 23 de agosto. As informações dão conta de que o trator, da marca Green Horse, foi encontrado à venda em um site de negócios na internet. Ao identificar o veículo, a sessão de investigação da Delegacia de Camacuã se deslocou até a cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, onde o trator estava em uma revenda. Segundo a Polícia Civil, o trator foi levado por um estelionatário, que comprou o veículo da vítima com cheques e documentos falsos. A polícia não acredita que esse caso tenha relação com os recentes crimes envolvendo tratores em TAF.